Bem-vindo, peixes! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 16 de abril de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Peixes, hoje é um dia para abraçar a serenidade e concentrar sua energia em encontrar o seu verdadeiro eu. O Cosmos convida você a fazer uma pausa na maratona de decisões e pensamentos que o oprimem, sugerindo que a ansiedade e o estresse que você sente diante das oportunidades presentes não estão alinhados com o seu bem-estar. A energia atual é propícia para você parar, relaxar e se permitir um momento de introspecção longe do barulho e da correria. Este é o momento perfeito para refletir sobre o que realmente te motiva e te faz feliz. Pode ser fácil se perder no tumulto de expectativas e pressões, mas hoje o universo lembra você da importância de se reconectar com sua essência. Meditar, passar um tempo na natureza ou simplesmente desfrutar de atividades que te enchem de paz são práticas que podem te ajudar a clarear a mente e focar no que realmente importa. A leitura de hoje destaca a ideia de que a única barreira entre você e seus objetivos é você mesmo. O medo e a ilusão podem ter obscurecido o seu julgamento, mas ao reservar um momento para acalmar a sua mente, você será capaz de ver claramente o caminho a seguir. As cartas sugerem que este período de calma lhe permitirá receber uma inspiração renovada, o que será fundamental para aproveitar as oportunidades que lhe são apresentadas. Embora possa parecer contra-intuitivo, afastar-se da necessidade de agir constantemente e permitir-se uma pausa irá prepará-lo para um futuro cheio de realização e satisfação pessoal. Confie que o universo tem um plano para você e que, ao alinhar sua energia com seus verdadeiros desejos, você atrairá naturalmente o que procura. Neste dia, peixes, encorajo você a adotar uma atitude de paciência e confiança no processo. Lembre-se que às vezes parar não significa voltar para trás, mas sim se preparar para pular mais alto. Encontre conforto nas pequenas coisas que lhe trazem alegria e aproveite esse tempo para se redescobrir. Ao fazer isso, você se abrirá para uma jornada de autodescoberta e autoafirmação que o levará à plenitude e à paz interior. Então, querido peixes, abrace a calma, a introspecção e a reinvenção neste dia. O cosmos apoia você em sua busca por clareza e propósito, lembrando-lhe que o poder de transformar sua realidade e navegar em direção a águas mais calmas está dentro de você. Leitura de tarô de hoje para o seu signo Seu dia começa com a poderosa presença da deusa da criação, símbolo de renovação e infinitas possibilidades. Este arcano convida você a abraçar a mudança, não apenas como uma força externa, mas como uma expressão do seu ser interior. A criatividade e a totalidade que você busca estão intrinsecamente ligadas à sua vontade de se transformar. Hoje, você é incentivado a moldar a sua realidade com as mãos de um artista, lembrando que cada momento é uma oportunidade para criar algo novo e maravilhoso. Sob a luz do amor eterno, o seu dia é iluminado por promessas de alegria e satisfação. Esta energia não pressagia apenas o culminar dos seus esforços criativos, mas também o fortalecimento dos laços emocionais. Os relacionamentos fluem com mais facilidade, infundindo cada interação com gentileza e compreensão renovadas. O universo sussurra para você que a felicidade e a harmonia são possíveis e que a realização pessoal está ao seu alcance. Uma mensagem crucial da sua leitura de tarô é o apelo à clareza e à determinação. Você pode se encontrar numa encruzilhada, contemplando o valor e o significado de aspectos fundamentais da sua vida. Este é um momento decisivo, onde escolher liberar aquilo que não serve mais ao seu maior bem-estar se torna um ato de coragem e cura. A liberdade que você deseja está intimamente ligada à sua capacidade de tomar decisões claras, abrindo assim o caminho para uma cura profunda. O as de copas surge na sua leitura como um presságio de cura emocional e de despertar para novas possibilidades. Representa a essência da água, o seu elemento natural, refletindo uma profunda conexão com as suas emoções e a sua intuição. Este arcano simboliza o início de um período cheio de crescimento emocional, amor próprio e talvez o florescimento de um novo amor ou o renascimento de um já existente. Deixe que as águas curativas do as de copas o guiem para a paz interior e a felicidade. A aparição do imperador sinaliza um chamado para firmar sua autoridade e estabelecer ordem em sua vida. Este arcano maior o incentiva a tomar as rédeas do seu destino, liderando-o com confiança e determinação. A estabilidade não só é possível, mas também é alcançável por meio de disciplina e clareza em seus objetivos. Profissionalmente, você pode estar à beira de um avanço significativo que destaca seus talentos e habilidades. Assuma a liderança e construa a vida que deseja com firmeza e propósito. Peixes, a leitura do tarô de hoje é um convite divino para abraçar a mudança, buscar harmonia e tomar decisões corajosas que abram o caminho para a sua realização pessoal. Lembre-se de que você é o criador da sua realidade e que cada escolha que você faz o aproxima da sua verdade e felicidade. Aproveite este dia para se conectar com a sua essência criativa, curar as feridas do passado e olhar para o futuro com esperança e confiança. O universo apoia você em cada etapa do caminho. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Neste dia, peixes, o universo te convida a refletir profundamente sobre suas finanças e a percepção da sua própria sorte. É a altura de reconhecer que a ansiedade relativamente às oportunidades econômicas pode obscurecer o seu julgamento e levá-lo a decisões precipitadas. Pausar e acalmar sua mente permitirá que você veja com mais clareza as possibilidades financeiras diante de você, permitindo que você escolha aquelas que realmente ressoam com seu ser interior. O Cosmo sugere que o actual bloqueio no seu fluxo econômico pode ser o resultado de uma sobrecarga mental e não de circunstâncias externas. Ao reservar um tempo para relaxar e se desligar do barulho, você encontrará a inspiração necessária para tomar decisões financeiras sábias. Este não é um momento para forçar o progresso ou o ganho, mas para permitir que sua intuição guie seus passos no mundo material. Lembre-se, peixes, que a verdadeira sorte vem de estar em harmonia com o universo e consigo mesmo. As decisões tomadas em um ambiente de paz e clareza geralmente levam a resultados mais afortunados e satisfatórios. Portanto, em vez de buscar cegamente novas oportunidades financeiras, procure primeiro alcançar um estado de calma e confiança em suas próprias capacidades. A sorte, nesse sentido, se tornará sua aliada quando você aprender a fluir no ritmo do universo. Ao focar no que realmente importa para você e o faz feliz, você naturalmente atrairá abundância para a sua vida. Este é o momento para ser paciente e confiar que as oportunidades certas surgirão no momento certo. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 16 de abril são 22, 45, 16, 35, 20, 37. Amor diário Peixes, no campo do amor, hoje é fundamental que você faça uma introspecção profunda para se conectar com seus verdadeiros desejos e emoções. A leitura de hoje incentiva você a se afastar das distrações e a se concentrar no que seu coração realmente deseja. As preocupações e o estresse podem ter obscurecido sua capacidade de ver claramente sua vida amorosa, mas, ao fazer uma pausa, as respostas que você procura começarão a se revelar. A comunicação com o seu eu interior lhe permitirá compreender melhor suas necessidades emocionais, o que é essencial para cultivar relacionamentos mais saudáveis e satisfatórios. Se você está em um relacionamento, este momento de calma lhe dará a oportunidade de refletir sobre sua dinâmica de casal e como você pode fortalecer seu vínculo afetivo. Se você é solteiro, esse momento de introspecção o ajudará a esclarecer o que você realmente deseja em um parceiro. O universo lembra hoje que o amor próprio é a base de qualquer relacionamento bem-sucedido. Ao reservar um tempo para se redescobrir e amar a si mesmo, você aumenta sua vibração e se torna mais atraente para o amor verdadeiro. O equilíbrio emocional é a chave para atrair e manter relacionamentos que reflitam o seu verdadeiro eu. Neste dia, peixes, a paciência é sua melhor aliada no amor. A pressa pode levá-lo a tomar decisões que não estão alinhadas com o seu eu autêntico. Confiar no processo e permitir que o universo guie até a pessoa certa ou a clareza em seu relacionamento atual é o caminho para o amor verdadeiro e duradouro. No trabalho No local de trabalho, peixes, este é o momento para reavaliar seu caminho atual e considerar se seus esforços estão alinhados com seu propósito de vida. A pressão para alcançar resultados imediatos pode ter aumentado seu nível de estresse, impedindo de ver as oportunidades que realmente ressoariam em sua alma. A leitura de hoje aconselha você a fazer uma pausa na busca pelo sucesso e pelas conquistas, para se reconectar com sua verdadeira paixão e vocação. Este período de introspecção não apenas aliviará sua carga mental, mas também abrirá as portas para inspiração e novas ideias que podem mudar o jogo em sua carreira. Ao limpar sua mente do barulho e da pressa, você se permite receber mensagens claras do universo sobre sua verdadeira carreira. É fundamental neste momento ouvir a sua intuição e seguir aquelas pistas que o enchem de emoção e satisfação. O verdadeiro sucesso, peixes, vem de fazer um trabalho que não apenas o beneficie materialmente, mas também nutra sua alma. Ao concentrar-se em atividades que lhe trazem paz e felicidade, você não apenas melhorará seu bem-estar geral, mas também atrairá mais oportunidades alinhadas com o seu eu autêntico. Este é um lembrete para não buscar cegamente o sucesso de acordo com os padrões dos outros, vídeos, mas para definir e seguir sua própria versão de sucesso. Lembre-se de que o trabalho que você faz é uma extensão do seu ser. Portanto, certifique-se de que suas ações profissionais reflitam seus valores mais profundos e verdadeiras paixões. Ao fazer isso, você não apenas encontrará maior satisfação em seu trabalho diário, mas também estará no caminho para realizar seu verdadeiro propósito na vida. Saúde Quanto à sua saúde, peixes, a carta de hoje destaca a importância de cuidar do seu bem-estar mental e emocional tanto quanto da sua saúde física. A ansiedade e o estresse não afetam apenas o seu humor, mas também podem ter repercussões físicas. Portanto, é fundamental que você encontre formas de relaxar e se libertar de preocupações que possam estar afetando o seu bem-estar geral. Meditação, yoga ou simplesmente passar algum tempo na natureza podem ser ferramentas poderosas para restaurar o equilíbrio interno e melhorar a saúde em todos os níveis. Este é o momento de ouvir o seu corpo e dar-lhe o que ele precisa, seja descanso, movimento ou nutrição. Ao cuidar do seu corpo, você cria um templo forte e resiliente para a sua alma. Lembre-se de que a saúde é holística, o que alimenta o seu espírito também nutre o seu corpo. Ao realizar atividades e hobbies que o encham de alegria e satisfação, você promove um estado de bem-estar que beneficia a sua saúde física. Este é um lembrete para fazer da sua felicidade e paz interior uma prioridade em sua vida diária. Neste dia, priorize a sua saúde como o tesouro mais valioso que você possui. Ao adotar hábitos saudáveis e ouvir as necessidades do seu corpo e da sua alma, você se alinha com o fluxo de bem-estar que o universo reserva para você. Este é o momento para se reconectar com as práticas que o mantêm no seu melhor, permitindo lhe desfrutar de uma vida plena e saudável. Família e amigos A família ocupa um lugar central em sua vida hoje, peixes. A energia do universo incentiva você a fortalecer os laços familiares e a encontrar harmonia no lar. As preocupações da vida cotidiana podem ter criado uma distância emocional entre você e seus entes queridos, mas agora é a hora de fechar essa lacuna e reconectar-se com eles em um nível mais profundo. A comunicação é fundamental neste processo. Ao expressar seus sentimentos e ouvir com o coração, você pode resolver mal-entendidos e curar velhas feridas. Este é um momento de compreensão e paciência, lembrando que o amor incondicional é a base de qualquer relacionamento familiar saudável. Também é um bom momento para criarmos novas memórias juntos, participando de atividades que fortaleçam sua conexão. Quer seja uma refeição em família, um passeio ao ar livre ou simplesmente passar algum tempo juntos em casa, estas experiências partilhadas irão fortalecer o seu vínculo e lembrá-lo da importância da unidade familiar. Lembre-se, peixes, que a família não é definida apenas pelo sangue, mas também por aqueles que você escolhe como sua família do coração. Este é um momento para valorizar todos aqueles que o apoiam e amam incondicionalmente, reconhecendo o papel vital que desempenham na sua vida. Compatibilidade Hoje, peixes, sua energia é especialmente compatível com os signos de Terra, Touro, Virgem e Capricórnio. Sua estabilidade e pragmatismo podem lhe oferecer a ancoragem necessária neste momento de introspecção e crescimento pessoal. A conexão com esses signos pode lhe dar uma perspectiva revigorante e ajudá-lo a materializar seus sonhos com passos práticos e bem pensados. Por outro lado, a sensibilidade compartilhada com os signos de água, câncer e escorpião lhe proporcionará o apoio emocional e a compreensão que você deseja. Estas relações são caracterizadas por uma profunda empatia e um forte vínculo emocional, que lhe permitirá abrir-se e partilhar as suas preocupações e esperanças mais íntimas. Enquanto isso, a energia dinâmica dos signos de fogo, Ares, Leão e Sagitário, pode ser um pouco opressora para sua natureza introspectiva neste dia. Embora seu entusiasmo e ousadia sejam contagiantes, é importante que você mantenha em mente a necessidade de silêncio e espaço pessoal. A chave para a compatibilidade hoje é buscar conexões que alimentem sua alma e respeitem seu ritmo atual. Cerque-se de pessoas que entendem sua necessidade de calma e que o apoiam em sua jornada em direção à autodescoberta e à paz interior. Sua cor da sorte hoje. Sua cor de hoje, peixes, é azul claro. Esta cor evoca a tranquilidade do céu e do mar, refletindo a sua necessidade atual de paz e serenidade. Cercar-se dessa cor, seja nas roupas ou no ambiente, o ajudará a lembrar a importância de manter a calma e a clareza em sua vida. O azul celeste convida você a respirar profundamente, liberar o estresse e se alinhar com a vibração de tranquilidade que sua alma busca. A frase do dia. Com calma, você encontrará a sua verdadeira direção. Esta frase ressoa profundamente na sua leitura de hoje, peixes. Neste dia, lembre-se que somente desacelerando e se permitindo um momento de paz você conseguirá ouvir a voz gentil da sua intuição. Este guia interior é a sua bússola mais confiável, mostrando-lhe o caminho para o seu crescimento pessoal e a realização dos seus sonhos. Faça da serenidade o seu mantra e confie que o universo o levará onde você precisa estar. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Nas o dia que atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!